No estado do Piauí, a Prefeitura de Teresina anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 105 vagas para profissionais de nível superior. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e dissertativa, prevista para o dia 7 de abril de 2024, além de prova de títulos, prevista para o período de 29 de fevereiro a 14 de março de 2024.